Música José Cortiço, alentejano migrado em Lisboa, deu início a um negócio que o deixou famoso no mercado em que se insere. A compra e venda de linhas descontinuadas de azulejos de produção industrial. Os netos herdaram um espólio de largos milhares de exemplares e decidiram agora abrir uma loja onde perpetuam a memória do avô e também do azulejo. Cerca de 40 anos a procurar azulejos antigos e também a ser procurado por empresas que queriam vender os restos dos seus estoques e por outras que iam fechando, Joaquim Cortiço acumulou mais de 900 variedades de azulejos, alguns dos quais autênticas raridades. O nosso espólio tem esse duplo valor e é isso também que nos motiva. Por um lado tem um valor comercial, as pessoas procuram-nos ainda hoje. Por outro lado tem um valor já histórico, porque este azulejo o meu avô começou a adquiri-los no final dos anos 70. Muitos são produção anterior a isso, temos alguns até dos anos 50. Como tal, já passaram alguns anos e eles já não se fabricam, são os últimos exemplares. Parte da nossa missão é preservar uma coleção, até no sentido de um dia criar um museu mesmo do azulejo industrial português. Nós não vendemos tudo. Quando atingimos um número, quando sobram apenas, tentamos manter, vá, um metro quadrado de cada azulejo, já não vendemos a partir daí. Se conseguimos ter um metro quadrado, guardamos. Às vezes só conseguimos menos, 22, 23. Mas, portanto, com vista a esse futuro museu, o futuro museu, nós achamos que também é a nossa responsabilidade preservar esses últimos exemplares. A SESOL, Carvalhinho, Loixas de Zacavém, Selena, são algumas das fábricas aqui representadas com exemplares típicos dos anos 60. A SESOL, por exemplo, era uma fábrica que fazia azulejos de relevo, que é um azulejo que para nós é o ponto mais alto deste tipo de produção. São azulejos magníficos, o vidrado é incrível, eles são esteticamente, para nós, muito, muito queridos. Depois, dentro dessa tipologia do 1515, há também aqueles que vêm um bocadinho na tradição do azul e branco, que sempre existiu, um bocadinho reinventado, um bocadinho a imitar padrões antigos, que têm um valor também histórico e cultural, e são até muito procurados, muita gente gosta deles, não são os nossos favoritos, mas conseguimos identificar aí alguma ligação histórica também. Nós há aqui alguns azulejos que identificamos como, de certa forma, de movimento modernista, muito gráficos, geométricos, nós também gostamos muito. Mas é um mundo, como eu disse, são mil e tal padrões, há uns azulejos para cada pessoa, quase, e para todos os gostos. Atualmente, em pouco mais de 30 metros quadrados, a Cortiço e Netos mostra apenas uma ínfima parte de cada série que ainda existe em armazém. A loja é procurada não só por artistas, designers e arquitetos, como também por turistas e pessoas interessadas em manter ou reproduzir uma cozinha ou casa de banho ao estilo da época.